E aí Manolos, como estão, tudo bem? Com essa incrível música e com a presença do leão Nadio Mansell no vídeo, com a sua WilliamsFW14B, mais uma vez trago para vocês, eu tenho aqui em minhas mãos Fórmula 1 Grand Prix Star 2. E aí está o inesquecível Ayrton Senna com seu MP4-7, eu acho que era MP4-7, com o motor Honda Bomba. Senna foi embora, agora passou o Mansell, a Benetton com Schumacher e a Ferrari. Carregamento a jato, não é como os jogos de hoje, que você clica em alguma coisa e demora um minuto para abrir, para carregar. Aí estão as pistas do jogo, a Austrália. Eu vou jogar hoje na África, Kayarami. Na verdade a gente tinha um GP da África do Sul, que era o GP de Kayalami, mas aí no jogo eles trocaram e colocaram o R ali, Kayarami. E digo mais, é a pista mais difícil, eu tenho uma certa dificuldade em conseguir passar, mas hoje eu me superarei. Vamos ver qual será a minha performance. Incrível, carregamento a jato. Hoje em dia a gente é acostumado com os jogos demorarem para entrar, agora os antigos não, entra na hora. E a largada, com os carros batendo em mim? Quem é você? Eu não sei quem é aquele ali, mas já ficou para trás. Não tem problema, já era. Ah, não passou. Ele está no meu vácuo. Vamos lá, vamos manter a concentração. Sai! Incrível. Essa pista é difícil demais, ela é mais difícil. Se eu não conseguir bater, eu não vou ficar jogando aqui, porque ela é muito difícil. Vira carro, para de fazer drift, McLaren. Eu não sabia que o Ayrton era perito em drift. Nossa, o fino ali do ferro. Quase que eu bati. Nossa, ali o carro. Nossa, dois carros parados ali. Vocês viram aquilo? Já começou a segunda volta e o negócio já começou a ficar tenso. Mal abri a segunda volta. Temos outro carrinho, saltando o faísca. Nossa! Meu Deus! Fico feliz sempre que escuto essa musiquinha do Checkpoint, mostrando que eu consegui. Nossa, o que é isso? Nossa! O carro capotando no meio da pista. O que é isso? Esse jogo parece jogo de terror, que eu levo mais susto do que jogando Resident Evil. Do nada os carros capotam na frente da gente. Olha lá, carro soltando o faísca. Faíscas. Incrivelmente, foi uma ultrapassagem tranquila. A musiquinha irá usar o tubo, que é só aqui. Não deixa eu passar. Só nesse trecho pode usar o tubo. Eles colocam um carro. Não deixa a gente passar. Olha lá, outro carrinho soltando faíscas. Dois. Vamos ver. Estão tranquilos. Não, não deixa eu passar. Eu bati no outro também. Nos dois eu bati. Nossa! Outro carro capotando. A música do checkpoint. Essa pista é difícil. Estou começando a ficar receioso. Acho que não dará tempo. Olha, na curva. Uma curva bem feita. Olha só um carrinho soltando faísca. Calma. Como eu fico feliz quando eu passo por um carrinho sem problema. Está cheio de carro. Do lado da pista. Para a gente bater. Nossa! Outro carro ali. Sabia que ia fazer eu errar. E olha lá. Outro, outro. Meu Deus do céu. Nossa! Estou falando. Eles não querem deixar eu ganhar. Está difícil. Olha o tanto de carro isso aqui, gente. Que absurdo. Que absurdo. Gente, olha isso. Falta 30 segundos. Acho que não dará tempo, hein? Não vai dar tempo. Nossa, hein? Está vendo o carro? Fica na frente. Sai. Isso. Bate vocês dois aí. Me esquece. Estou dizendo. Olha lá. 12 segundos. O carro na curva atrapalhar. Agora já era. 7 segundos. 6. 5. Vai. Última curva, carro. Vai. Vai. Você está na frente. Sim. Sim. No zero. Incrível. Incrível. Chegada espetacular. Sim. O piloto feliz. Sim. Aí sim, hein? A comemoração satisfatória. O primeiro lugar realmente merecido. É isso aí. Que chegada espetacular. Primeiro lugar. Sensacional, meus amigos. Merecidamente, irei registrar o meu nome para os anais dos recordes da pista de Kailame. E confesso que estou muito animado. Animado como um colegial. Então, após essa chegada espetacular desse vídeo, eu fico por aqui. Até a próxima. Desejo muita saúde para você, para a sua família e para os seus amigos. Tchau.